Fala do Leão na área, galera, eu me chamo Renatinho Costa, tá? Trago as notícias do Clube do Remo pra você, meu amigo, pra você, minha amiga. Eu já falei com 4 mil inscritos, tá? Nós vamos estar sorteando bonézinhos, bonés personalizados do canal aí. De 4 mil pra frente, tá, pessoal? A gente vai estar sorteando também prêmios, né? Dados pelos nossos parceiros aí, Easy Geo Calçados e Loja Tudo Alto. Então bora se inscrever, falta pouco mais de 100 inscritos pra gente chegar em 4 mil. Vamos fazer uma grande live aí pra galera, o canal Fala do Leão tá dando prêmio pra galera. É só se inscrever no canal, não custa nada, você ainda fica por dentro das notícias do Clube do Remo aí, beleza? Galera, vamos falar aqui do nosso parceiro Loja Tudo Alto, tá, galera? Que fica localizado lá na rua Dôde Júnior, número 19, Boxe 2. Bora dar uma passadinha lá, galera. Tá lá no Complexo Comercial do Supermercado Fortal, lá no bairro da Águas Brancas. Eles são especialistas em moda feminina, masculina, fitness e acessórios. E o mais importante, rapaziada, em sua compra à vista, você ganha 10% de desconto. Ah, meu amigo, você tá perdendo tempo. Bora passar na loja Tudo Alto, tá? Quem puder seguir o Instagram é arrobaTudoAu, beleza? Lá você vai ter muitas promoções. Só essa promoção aqui de 10% de desconto, papai. Tá doida, é? Então, passe lá na loja Tudo Alto, nosso parceiro do canal aqui, tá? E quem puder também, né, entre em contato com o Isa e Geo Calçados, pelo zap 980234766. Ou então, segue o Instagram, arrobaIsaUnderlineEgeo. Lá você vai ter muitos produtos aí, parcelado, entrega domicílio, tá? Perfumes, biquíni pras meninas aí. É só você entrar em contato, você vai ter as maiores informações lá na loja virtual Isa e Geo Calçados, beleza? 980234766. Entre em contato, você não vai se arrepender. Ainda mais se você falar que você é inscrito no canal, tanto na loja Tudo Alto quanto na Isa e Geo Calçados. Só você falar que você se inscreveu no canal e você vai ter desconto aí, beleza? É, galera, então vamos lá, né, cara, pras notícias, né, do Clube do Remo, cara, pra quem foi domingo, né, ver aquele fiasco do Leão. Infelizmente, eu avisei, time do alto já era perigoso, ia jogar pra uma bola. Ainda estavam falando, os jogadores próprios, o próprio Elielto falou, a gente vai jogar por uma bola. Foi o que aconteceu, cara, tá? Não vou analisar ontem, nem fiz vídeo, puto, né, nem vou analisar jogador por jogador. Só vou destacar alguns jogadores que andam falhando direto aí, como o nosso, infelizmente, o nosso goleiro Vinícius, tá? Aquela bola dava pra ele pegar, ele tava adiantado. Não vou ficar marcando o Vinícius, falando todo o tempo do Vinícius, porque ele não merece isso. Ele é o nosso ídolo aí, o nosso paredão, tá? Mas eu tenho que falar isso, né, porque o Vinícius anda falhando, infelizmente, infelizmente, tá? Mas ele é o de menos, né, cara? O que falta nesse elenco, sabe o que é? Eu espero que com a mudança de técnico, tá? Porque não venha ocupar só o Paulo Bonamigo, porque os jogadores que estão aí estão recebendo em dia e estão tudo sem sangue. Tudo sem sangue. Eu espero que, junto com o Bonamigo, vá também esse preparador físico do Remo, que, na minha opinião, é muito fraco. Fraco. O Remo cansa totalmente no segundo tempo. O Remo até jogou bem no primeiro tempo. Entendeu? Mas o gás acaba, cara. O gás acaba. Eu não sei que preparação física é essa que o Remo tem, que é muito abaixo, cara. Muito abaixo, tá? Preparador físico do Remo. Tomara que vá junto com o Bonamigo, que não dá mais. Muito fraco. Muito fraco mesmo, na minha opinião. Falta sangue pra esses caras. Falta vontade. Falta querer dividir uma bola. Entendeu? Não tirar o pé, tá? Ficar com mimimi. Ei, meu irmão, vocês estão recebendo em dia. Entendeu? Então, nem vou comentar muito sobre esse jogo. Vanilson enroogou. Vanilson fazia gol até de panturrilha, onde ele jogou. Aqui começou a errar gol. Seu Brenner enroogou pra caramba também. Leonan levava a bola nas costas. Poucos se salvaram ali. Se bobar, nenhum se salvou nesse jogo. Primeiro tempo foi impecável. O Remo cansa. Jogadores que vieram, que ainda não fizeram nada, como Albano, Andros Paraíba, Jean Patrick. Nada, nada. Muito abaixo. Pimpão nem se fala. Recebendo mais de 100 mil pra não jogar nada. Não fazer nada no clube do Remo aí. Entendeu? Então, cara. Igor Moraes. O bom amigo tinha o zagueiro. O Igor Moraes não comprometeu, na minha opinião. O cara não vinha jogando. Tem que dar sequência pra ver se ele consegue ter sequência de jogo. Pra ver se ele joga bem. Mas pra mim não comprometeu. O cara entrou na fogueira. Entrou na fogueira. Então, não tem como culpar o cara, não. Não tô culpando principalmente o Vinícius. Mas eu sei que muita gente vai me xingar aí. Mas o Vinícius anda falhando, galera. Vamos ser realistas. O Vinícius anda falhando. Entendeu? Eu não tenho por que defender. Eu agradeço tudo que ele já fez pelo Remo. Várias defesas de pênalti. E tudo. Salvou muitas vezes. Tem crédito. Mas ele anda falhando, cara. Anda falhando. Infelizmente. Não fico feliz, não. Tá? Fico triste também pela saída. Como foi a saída do bom amigo, sabe? Uma saída turbulenta aí. Se o Remo ganhasse ou perdesse, segundo a diretoria, ele ia sair. Eu não acredito. Se ele ganhasse, ele ia continuar. Pra mim, isso é lorota. Esse negócio que ele ia sair, independente do resultado. Não sei, não. Dizem as maringas que ele ficou chateado porque a diretoria abriu pra remoçada fazer o seu barulho lá no Baenão. Aí ele ficou chateado por isso aí. Eu não sei se é verdade. Mas eu não gostei da saída dele, turbulenta, né? Poderia ter evitado isso aí, né, bom amigo? Mas o bom amigo caiu, né? Como todos já sabem aí. Tá? Galera, uma notícia fora aqui. O Remo empatou com o Ipiranga do Amapá. Tá? Lá no Baenão. Futebol feminino. Está eliminado da série A3 do Brasileirão. Tá? Então foi eliminado aí o time das meninas. Né? Empatou com o Ipiranga do Amapá. E foi eliminado do Brasileirão, da série A3 do Brasileirão feminino. Tá, pessoal? Próximo jogo do Remo, pessoal, tá? É na segunda-feira, dia 27 do 6, pedreiríssima aqui. Pedreira do caramba. Às 20 horas contra o Figueirense. Tá? Lá em Florianópolis, meu irmão. A gente vai ter que jogar bola pra ganhar esses caras. Vai ter que jogar bola, tá? Vai ter que jogar bola pra quem vai ser pedreira jogar contra o Figueirense ali. Dito que a gente tá na turbulência, que o nosso elenco tá aí. Muitos jogadores não estão demonstrando futebol. Principalmente falta de vontade. Eu tô vendo isso, né? Essa é a minha opinião. Tá? Com o resultado da última rodada aí, e com o seu próprio resultado, o Remo foi pra nono colocado. Tá? E saiu do G8. Saiu do G8. Tá? O Remo caiu em uma posição. É... Últimos jogos aí tiveram empate. Então, teve o time que passou da gente e foi pra nono lugar. Tá? O Leonan e o Brenner, né? Estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. O Brenner até se contundiu, né? É... Depois entrou o Vanilson lá no jogo. Né? Mas mesmo assim foi suspenso pelo terceiro cartão amarelo. E não jogará contra o Figueirense, tá? Leonan e Brenner. Mais uma chance pro Vanilson. E o Vanilson que errou o gol. Tá? E errou o gol de cara lá. Não era pra ter desperdiçado. Né? Meu Deus do céu, cara. O Remo, pessoal, perdeu pro Altos. O único time que não tinha ganhado nenhuma partida fora de casa. Então, o Remo conseguiu essa proeza de perder pro único time que não tinha ganhado de ninguém. Né? Perdendo pro Altos. E da maneira que eles falavam que eles vinham por uma bola. E acabaram vencendo o jogo. Né? O Remo, como sempre, fazendo remisse, né, cara? Aí tem os nomes aí especulados aí pra ficar no lugar do Bonamigo. Né? Desses nomes aí, sinceramente, eu gostaria do Mousa. Tá? Mas já fiquei sabendo que, segundo ele mesmo, não vem porque tem proposta de time da Série A e da Série B. Segundo o técnico Mousa. Mas eu gosto do estilo do Mousa. Né? Mas tá fora de cogitação. Tanto ele, como ele dos Anjos. Né? Vaguinha, não sei o que aí. Tem uns nomes aí. Mas, né? O Mousa, eu gostaria que ele treinasse o Remo. É um técnico organizado. Esse que o Remo tá faltando pro Remo. Vontade dos jogadores e um técnico que organize esse esquema tático do Remo. Que tava vindo bagunçado há muito tempo. Só chutão pra cima. Sem esquema tático algum. Né? Eu espero que o técnico que venha seja pelo menos um técnico estudioso. Que estude esquema tático. Que saiba variar durante o jogo. Cada jogo, o cara tem que variar um esquema. Né? De acordo com o time que vai enfrentar, cara. Não é ficar na mesmice, na mesmice. Esse que foi o índio do Bonamigo. Entendeu? Então, o Mousa era um bom técnico. Mas tá fora de cogitação. Tanto o Hélio dos Anjos também. Vaguinho Dias, se eu não me engano. Tá? Tudo fora de cogitação aí. Tá, pessoal? É... O nome mais forte. Como já tem, já anunciaram aí nas redes sociais, nos canais. É o nome do Gerson Guzmão. Mais um do Botafogo da Parabénia. Cara, isso me soa mal, sabe? O Remo só procurar o pessoal desse Botafogo da Paraíba. Isso me soa mal. Isso me chama... Me cheira mal o caratismo. Não sei se eu tô certo. Mas não me cheira muito bem, não. O Remo toda vez que ele tirar jogadores do cara, do pessoal do Botafogo da Paraíba. Técnicos, jogadores. Eu não sei o que acontece. Eu não sei se eles acham que o Botafogo da Paraíba é um Real Madrid. E o Botafogo já concedeu a saída do Gerson Guzmão. Tá? Eu particularmente não conhecia. Mas segundo a informação, ele tem um bom currículo. Né? Treinava o... O operário. O seu maior truco foi o operário. O operário tava na Série D. Na Série D, ele jogou o time pra Série C. Na Série C, foi pra Série B. Com o mesmo técnico. Que é um dos técnicos com o maior tempo no mesmo clube aí. Né? Esse Gerson Guzmão aí. Que agora, se ele vier, ele vai pegar um time de massa. Eu me lembro que tinha o técnico... Não sei o que. Jax. Que era do... Do São José. Era um técnico organizado. Veio pra cá. Viu a pressão. Não aguentou o pepino. Eu espero que esse técnico não seja assim. Entendeu? Eu não conhecia, mas fui dar uma pesquisa sobre ele. Né? O técnico, segundo a torcida do Botafogo, gostava dele. Mas ele tem um elenco fraco lá. Daí a torcida gostava do Gerson Guzmão aí. Tá? Vamos ver aí. Tá em fase final de negociação entre o Remo e o Gerson Guzmão. Tá? Então, vamos aguardar aí. Tá? Hoje, o Botafogo... Olha que ponto nós chegamos. Hoje, o Botafogo, né? Cutucou o clube do Remo na rede social. No Twitter. Né? O Remo já negociou com dois jogadores, né? Teve outros, que eu não tô lembrado. Daniel Felipe e Anderson Paraíba. Né? E um analista de desempenho. Tudo do Botafogo da Paraíba. Esquisito isso, né, cara? Esquisito. E fez propostas agora pro técnico Gerson Guzmão, que tava lá. Né? Só que já tá desligado do Botafogo. Então, o Remo deve tá fechando com esse técnico aí, Gerson Guzmão. Tá? E olha a... Olha a declaração da diretoria do Botafogo. O... Abre aspas. O pessoal do Remo precisa da camisa do Botafogo. Eles gostam da nossa camisa. Que feio isso, né, cara? Que feio. Eu sei coisas do futebol, né? Quem tem mais dinheiro o que leva. Mas por que tudo vocês querem desse Botafogo da Paraíba? Eu queria entender. Queria entender. Qual foi o... Onde vocês chegaram pra contratar esse cara aí, Gerson Guzmão? Pode dar certo? Pode. Vou desejar até boa sorte pra ele. Mas qual o critério? O critério de contratação de vocês? Porque esse técnico do Botafogo da Paraíba aí... Sei, cara. Eu só posso desejar boa sorte, mas... Essa... Essa ladalhinha. Todo o tempo com esse Botafogo da Paraíba, os caras ficam tirando barato. Meio esquisitos aí. Deixem nos comentários se vocês acham isso normal, né? Eu... Eu acho muito esquisito. Todo o tempo essa diretoria do Remo queria ficar no calcanhar dos caras do Botafogo da Paraíba. Já tirava os jogadores lá. Eu queria entender. Sinceramente, eu não sei o que acontece entre essas duas diretoria aí. Mas principalmente o Remo com eles lá. Entendeu? Então, é uma coisa que incomoda eles. Tanto que eles falaram até no Twitter. Cutucaram o clube do Remo. Tá? Então, galera. As notícias de hoje foram essas aí. Bora se inscrever no canal. Bora chegar a 4 mil inscritos. E é pra me sortear os prêmios pra vocês. Beleza? Eu tô até rouco. O cara vai, se mata. Gasta dinheiro no estádio. Pro Remo fazer essa vergonha aí. Né? Que esses jogadores aí... Sem sangue. Não adianta botar só a culpa no bom amigo, não. Jogadores sem sangue. Não querem dividir uma bola. Uma bola. Enquanto esses jogadores aí... E não trocar esse preparador físico fraco também. Que eu não sei o que é aquele... Que como é esse treinamento físico dos jogadores. Que morre. Fico com palma e meio de língua pra fora. E já era. Não jogo mais merda nenhuma. Entendeu? Então, espero que melhore as coisas pro nosso leão aí, tá galera? Não vamos desistir. Vamos. Se vier esse Gerson Guzmão, que ele faça o bom trabalho. Mas que ele saiba aonde ele tá pisando. Que é no clube do Remo. Clube gigantesco. Não é Botafogo da Paraíba, com todo respeito. Não é operário. Né? Aqui é diferente as coisas. Tá, Gerson Guzmão? Se você vier pra cá, entenda, estude o clube que você tá vindo. Pra depois você não se arrepender. Beleza? Então, um grande abraço do seu amigo aí. Se inscreva no canal. Tamo junto. Falou, galera.